E aí galera, beleza? Dinata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera a gente vai fazer um react aí, a gente vai assistir os trailers fakes de GTA 6, mano, não é de hoje que a galera faz esses trailers, tá? E também não é de hoje que eu assisto um ou outro, acho que é o segundo já que eu assisto, mas tem muitos, muitos e esses vídeos pegam muita visualização, porque GTA é uma franquia muito hypada, a galera sempre vai querer um novo, o negócio realmente bomba, chama atenção e todos que conhecem a Rockstar sabem que a Rockstar é, mano, é chata, a Rockstar é chata, mano, a Rockstar é mala. Ela é mala, ela é mala, porque eu vou explicar pra vocês, ela sabe que os jogos que ela cria é simplesmente incrível, certo? Ela manda muito bem, é muito difícil você ver alguém que não goste dos jogos da Rockstar, eu falo a franquia, Bully, Red Dead, GTA, Max Pine, tem outros jogos aí, Elianore, tem uns jogos aí, GTA é o ápice da Rockstar, certo? E tivemos aí a E3, certo? E na E3, simplesmente, eu vou entrar em outro fator aqui que não tem nada a ver com GTA, eu já sabia que não ia ter nada de GTA nessa E3, porque a empresa tá focada no lançamento do Red Dead Redemption 2, mas simplesmente ela sequer apareceu na E3, sequer mostrou outro trailer ou um gameplay do jogo, sei lá, um gameplay de, é, que nem o The Last of Us mostrou um gameplay, tudo bem, vai sair esse ano e tal, Mas imagina um gameplay, seria bem legal, a gente vê ali como é que, mais ou menos, como é que funciona o jogo, provavelmente acho que vai sair em outra situação, mas pra E3 ela simplesmente, mano, tá nem aí, tá nem aí, porque ela sabe que os jogos dela realmente chamam muita atenção, a galera quer sempre um novo GTA, E por esse motivo, tem muitos vídeos aí, fakes, tá? Fakes, fakes, tá galera? Tô dizendo aqui que é fake, que a galera simplesmente engana legal, mano, Tem muita gente que cai nessa, não sei se abre pra, tipo, já sabe que é fake, se ela vai hatear, vai dar dislike, não sei, ou abre achando que realmente é um trailer de GTA 6, que nem eu fiz aqui no ano, nesse ano, no primeiro de abril, no dia da mentira, né, eu fiz um vídeo, vou fazer uma pegadinha com a galera e tal, vou abrir um vídeo aqui anunciando o trailer, o trailer oficial do GTA 6, Mano, muita gente caiu, velho, muita gente caiu, muita gente não entendeu brincadeira, hateou, ficou brava, foi uma brincadeira, depois eu mudei o título, dizendo que era fan made, que era um trailer feito por fã e tal, mas mesmo assim, sempre tem comentário da galera lá me xingando, e no início eu falei que era, pô, primeiro de abril, brincadeirinha e tal, não sei o que, mas enfim, são fakes, tá galera? Não existe nenhum trailer GTA 6 oficial, não existe, alguns canais publicaram vídeos, uns gringos, aqui no Brasil não, eu pelo menos não vi no Brasil, mas alguns gringos, certo, colocaram lá, é, GTA 6 trailer oficial, gameplay, Playstation 4, E3 2018, os caras, mano, os caras não valem nada, maluco, os caras não valem, mas não é isso que eu vou assistir, é os mais antigãos, é os mais clássicos, tem 15 milhões de visualizações, 20 milhões de visualizações, então eu já falei demais, vamos dar o play, ah, lembrando, se você joga o GTA 5 no PC e precisa de grana, vai na descrição, shake mods resolve o seu problema financeiro, você pode upar sua conta de qualquer jeito, com leve o dinheiro, vai poder comprar tudo dentro do jogo, e também tem pra antiga geração, Playstation 3, Xbox 360, então, play. Ó galera, esse vídeo aqui, ó, é GTA 6 trailer oficial 2017, ele tem 10 milhões de visualizações, tá, eu vou pegar os mais vistos aí pela galera, e eu acho que o mais visto, eu já fiz um vídeo aqui, e a gente pode até assistir um pedacinho pra quem não assistiu, então lembrando que o áudio original, eu vou sempre deixar um pouquinho mais baixo, porque as vezes a galera coloca músicas que dá flags, então, pra não ter esse probleminha, a gente abaixa o som, ó lá, ó, tem um tiozinho falando aqui, deixa eu aumentar, vocês vão ouvir o tiozinho falando, mano, pelo que eu vi aqui, o que eu tô vendo aqui, ó, o cara pegou, ó, ele pegou simplesmente algumas, algumas cenas do, do Kiron, 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 uma coisa assim, que é um canal que faz realidade gráfica, olha aí, você olha assim, né, mano, poxa, um gráfico desse, a gente não sabe qual é a cidade ainda, olha aí, ó, você olha assim, tem gente que fica na dúvida, né, fica, será que é, será que não é, 10 milhões de visualizações tem esse vídeo, moleque, 10 milhões, eu vou ver o like e os dislike, mas isso aqui é basicamente, o cara pegou e usou, como eu disse, ali, ó, já entrega, até o, tem uns que, que faz umas montagens, o último que eu assisti aqui no canal, que foi do primeiro de, de, de abril, o que que o cara fez, ele pegou, ele pegou, ele pegou uma cena do Fifa, aí pegou uma cena do, isso aí é GTA 4, isso aí é GTA 4, ele pegou a cena do Fifa, pegou a cena do Need for Speed, aquele novo aí que saiu, não aquele, de carros tunados, eu acho que é um novo, né, não sei, não lembro, tem um Need for Speed aí, que é um de ação, meio que baseado no, no filme, e fez um monte de montagem e tal, aí a galera, pô, isso aí é Need for Speed, ah, isso aí é Fifa e tal, esse daí, tá, como eu disse, é realidade gráfica, é, é mod gráfica, muito lindo esses mods, mano, mas tem 10 milhões de visualizações, certo? O próximo que a gente vai assistir, já pega, já tira um pouquinho fora, olha só, mano, bonito, né, velho, se o GTA 6 for assim, mas isso aí é GTA 4, essa imagem aí é GTA 4, se eu não me engano, se eu não me engano, ou não, é, é, essa cidade aí é, é, Liberia City, é, tá bonito, hein, mano, olha isso, bom, deixa eu ver quantos minutos falta, é um vídeo de 6 minutos, os vídeos vão ficar aqui na descrição, tá, galera, todos os vídeos que eu assisti, se você quiser ir lá e assistir o vídeo inteiro, é, fica à vontade, mas chega por aqui, já vimos que, é, nossa, tá até travando essa parte, mano, peraí, já vimos aí que, é só um, realidade gráfica no GTA 5 e o cara fez alguns, algumas coisinhas, bom, enfim, vamos pra outro, ó, veja só, isso aqui já é o mais recente, GTA 6 trailer oficial, 2018 Rockstar Games, ele tem 3 minutos e parece que já, já é um pouquinho diferente daquele lá, vamos assistir isso aqui, ó, bem-vindo a San Francisco, segundo ele, caraca, mano, será que ele vai usar a imagem de outros jogos? Os caras amam fazer isso, véi, uau, é, é claro, véi, é claro, aquele jogo da Ubisoft, aquele ali, ó, certeza, beleza, mas fica, fica da hora, né, mano, olha isso, fica, fica da hora, mano, fica da hora, pior que fica legal, caraca, esse tá, esse tá da hora, hein, mano, esse aí eu cairia fácil, ó, isso daí é aquele jogo da Ubisoft, já tô até falando, né, porque senão vai vir os caras aí, vai, esse jogo aí eu conheço, véi, esse aí é tal jogo, ó, vamos detectar os jogos, porque provavelmente isso daí foi, foi colocado assim, nessa pegada, ó, foguetes, caramba, nossa, um, um charta de 4, um charta de 4, os caras não valem nada, não valem nada, véi, não valem nada, lógico, Fica até legal, mano, fica até legal, mas infelizmente não é, véi, é fake, é fake, tem vídeo, trailer de GTA 6, é, quando GTA tava no auge lá, no início, ficou legal, GTA 5 tava no auge, Ficou legalzinho, ficou interessante, Red Dead Redemption, aí, ó, o cara colocou um monte de jogo, maluco, um monte de jogo, os caras não valem nada, bom, a gente vai assistir, vai ver isso até o final, certo, aí a gente vai pro mais, o que tem mais visualizações, ó, tem até o espaço, caraca, GTA 6, vai pro espaço no GTA 6, porque, tipo, o cara coloca tudo aquilo que ele queria que tivesse no jogo, né, esses fãs made aí, mano, Need for Speed, né, ou é aquele jogo da Ubisoft? Olha isso, mano, FIFA, olha lá, FIFA, os caras não valem nada, maluco, rapaz do céu, on-chartered de novo, até que fica bonitinho, né, cara, até que fica bonitinho, né, mano, Aí, ó, um charter de novo, o cara não valem, os caras não valem nada, os caras não valem nada, vagabundos! Olha aí, Olha lá, cara, o Watch Dogs 2, que salve, meu amigo, enfim, se quiser ver o todinho aqui, vai no original, ou a gente pode assistir tudo, vocês já viram aí que é uma combinação de um monte de jogos aí que o cara fez, né, fez esse finalzinho aqui, é uma combinação de vários jogos, né, cara, é o segundo que eu vejo que os caras fazem isso, aí, ó, isso aqui é o quê? Um charter também? É aquele Legacy lá, né, sei lá, o nome daquele jogo. Bom, enfim, bora ver o que tem mais visualizações. Bom, galera, seguinte, é, eu acho que esse vídeo aqui seria o último, é o que mais visto que eu falei, eu acho que ele foi removido, mano, então, é, dá uma olhada aqui nesse vídeo meu, se você não viu ele ainda, ah, Dinato, nossa, tá abrindo propaganda aqui, eu não vi esse vídeo ainda, tá, não sei o quê que tá falando aí, dá uma olhada nele aí, galera, se você não viu, porque esse aqui, sinceramente, é o que mais teve visualização no YouTube, velho, o meu pegou 525, porque, achando o trailer oficial de GTA 6, fui baitado, que foi uma pergunta, fui baitado, não sei o quê, eu fui, né, e você também, enfim, dá uma olhada nesse vídeo meu aqui, tá aí no canal, talvez eu coloque aqui no finalzinho, mas a gente já assistiu esses dois, um que a galera colocou muito de jogo, e outro que a galera usa, né, o, realidade gráfica, pra falar que é GTA 6, e aí, já foi baitado, já viu algum vídeo, achou que era verdade, foi correndo, meu Deus, não acredito nada, aquele dia, eu fui correndo, achando que era verdade, no primeiro de abril, e não era, mano, fiquei bravo com vocês, não sei o quê, bom, foi uma brincadeira, galera, tamo junto, espero que vocês tenham gostado, se gostou, clica no gostei, compartilha, espero que o mais rápido possível, aí, saia o anúncio de GTA 6, só que daqui a uns dois anos, fui!